Música Na sessão plenária desta quinta-feira foi analisado o projeto do deputado Vinícius Cozolino que cria no estado o programa Educando com Saúde. A ideia é vincular escolas da rede estadual a um posto de saúde da rede municipal para promover a saúde e o bem-estar dos alunos. O programa, além de facilitar o acesso dos estudantes aos serviços de saúde, também deve promover campanhas educativas e de vacinação, apoio psicológico e ações de combate à obesidade infantil. O texto foi aprovado e segue para a análise do governador. Esse projeto vai contribuir para que os alunos tenham acesso a serviços de saúde, principalmente na área da prevenção. Claro que também no tratamento de doenças para que sejam precocemente detectadas e também doenças simples, detectando problemas de visão, de audição, doenças como diabetes na infância, hipertensão, para que sejam tratadas e essas doenças não se desenvolvam para formas graves. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri